Esse é o homem apontado como suspeito de estuprar e tentar matar uma mulher de 49 anos na manhã desta quinta-feira na zona rural de Uberlândia Ele foi levado para a delegacia de plantão da polícia civil no meio da tarde A prisão feita pela polícia militar aconteceu horas depois do crime Ele foi encontrado em um posto de combustíveis, a cerca de 30 quilômetros de Uberlândia A partir do momento que tivemos contato com a vítima, ela nos passou informações sobre características do autor E essas informações foram divulgadas de imediato via rede rádio Então todas as viaturas de Uberlândia tiveram acesso às informações E o que auxiliou também foi que um morador próximo ao local que teve conhecimento do fato Ele avistou um indivíduo com essas mesmas características no posto da BR-452 E de imediato passou essa informação para a viatura da polícia rodoviária estadual Que estava fazendo a operação blitz nas proximidades do posto Essa viatura deslocou até o posto e conseguiu fazer a abordagem desse indivíduo A mulher de 49 anos saiu de casa no início da manhã para fazer uma caminhada Na zona rural de Uberlândia, próxima à região leste da cidade Minutos depois, ligou para o marido pedindo socorro Mas quando ela foi encontrada, já era tarde demais Em entrevista ao repórter Flávio Soares A filha da vítima contou que a mulher foi estuprada E se fingiu de morta para se livrar do criminoso Que a atacou com um facão Todo dia ela faz caminhada de manhã Ela foi, viu um rapaz E ligou para o meu pai na hora Eu acredito que ela suspeitou de alguma coisa Depois ele pegou ela Machucou ela com um facão Abusou da minha mãe Ele falou que ia matar ela Ela falou que ele não ia conseguir Ela se fingiu de morta E socorreu a um vizinho nosso lá Aí depois meu pai me deu a notícia Que estava trazendo ela aqui Que ela tinha sido atacada Ela está bem, aparentemente está bem Mas ela está muito machucada Um corte muito profundo Ela parece que o corte da mão foi profundo Machucou até Encostou no tendão A vítima foi levada para o Ai do bairro Morumbi Essa senhora viu quando ela deu entrada na unidade Ela chegou toda machucada Com o rosto todo ensanguentado Porque parece que eles rasgaram a roupa dela tudo Os ferimentos na cabeça e no corpo eram profundos O estado de saúde da vítima era delicado E por isso ela foi transferida para o Hospital de Clínicas Da Universidade Federal de Uberlândia A polícia militar prendeu o suspeito a cerca de 10 quilômetros do local do crime Segundo a PM O homem tomou banho para se limpar E tentou fugir da abordagem Mas foi reconhecido pela vítima Bom, nós estávamos durante o deslocamento Patrulhamento pela rodovia MGC 452 Sentido Araxá Quando nós recebemos informação via rádio Sobre o fato, sobre esse crime de estupro Onde foi passada também informações sobre o autor E durante a nossa chegada no posto carreteiro Que é mais ou menos 10 quilômetros após o local do crime Nós deparamos com esse indivíduo Ao qual havia praticado esse crime Até então ele era um suspeito E devido a essa característica De que ele havia fugido em uma bicicleta O tipo de roupa Inclusive portando a garrafa na garupeira Nós o reconhecemos Ele chegou a negar em algum momento a autoria desse crime? Sim, após a nossa chegada Ele se mostrou bastante nervoso Até tentou se esquivar Tentando ludibriar a equipe Inclusive ele havia até se lavado antes Porque havia vestígios de sangue nas suas roupas E momentos antes da nossa chegada Ele havia se lavado E a todo momento ele se negou Mas depois foi confirmado Que realmente foi ele Através do reconhecimento da própria vítima Agora preste atenção num detalhe O suspeito do estupro Tem o nome de uma mulher tatuado nas costas O nome é Fernanda Ele foi ouvido pela polícia militar preliminarmente Mas não confessou o crime Aliás, a polícia terá uma dificuldade extra Ele se identificou como Hamilton Pereira Alves Mas a PM desconfia que esse nome seja falso Se identificou como Hamilton Pereira Alves E disse que possui várias passagens e condenações No estado de Minas Gerais Porém não foi localizado nenhum registro Com esse nome nos nossos sistemas É o que nos leva a crer que ele está utilizando o nome falso Ainda que não se tenha certeza da identidade do suspeito A polícia militar teve contato com a vítima No hospital de clínicas da Universidade Federal de Uberlândia E por meio de fotos, no celular mesmo Ela o reconheceu como autor do estupro E da tentativa de homicídio Agora o trabalho passa para a polícia civil Que tem métodos para reconhecê-lo Para determinar a verdadeira identidade deste homem As características que foram repassadas para a vítima São idênticas às dele Outros fatos também Ele estava com a roupa Várias partes da roupa sujas de sangue Possivelmente sangue da vítima E tem uma coisa também É que ele mente o nome o tempo inteiro Ele já entrou em contradições várias vezes A respeito da sua identidade A filha conta que a mãe lutava contra a depressão E estava no final do tratamento Agora precisa vencer o trauma da violência Ela estava com depressão tinha um ano Semana passada ela falou Que essa semana ia acabar com o último remédio Do tratamento dela Ela estava muito bem Foi um ano muito difícil E acontece isso Vocês querem agora a justiça? Justiça, ele tem que pagar por tudo que fez Ele vai pagar Obrigado Obrigado.